Olá meus amigos, hoje eu trago para vocês uma árvore de natal feita de fio barbante. Primeira coisa que vamos fazer, vamos fazer um cone em jornal ou em revista. Agora, vamos passar cola na nossa árvore, cola branca. Na nossa base da nossa árvore. Depois de toda a árvore ter a cola branca, vamos colar o nosso fio. Vamos dar um nozinho aqui na ponta. E vamos enrolar o nosso fio na nossa árvore. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar secar a nossa árvore. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?